A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Você vai fazer isso. Vai fazer isso. Para vender. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Um. 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 Um! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.